Futebol de campeões no Sport TV. Na próxima terça-feira joga-se a segunda mão dos quartos de final da Liga Milionária. Temos emissão especial com antevisão da jornada e transmissão direta do Barcelona Paris Saint-Germain a partir das 19h45. Depois, resumo alargado do Bayern de Munique Futebol Clube do Porto. A análise do jogo dos portistas e o rescaldo da noite europeia. Quarta-feira voltam os embates dos campeões com transmissão direta de Real Madrid Atlético de Madrid e Mónaco Juventus. Liga Milionária. Futebol de campeões no Sport TV. Este programa é nos oferecido por Nissan e Mastercard. Patrocinadores oficiais da Liga dos Campeões. Liga Milionária.